Música Fala galera do Youtube Aqui quem fala é o Fabuloso trazendo mais um vídeo pro canal galera E dessa vez com GTA Online Um glitch de grana bem foda Descobri há pouco tempo Foi até um colega meu aí que me ensinou esse glitch e tal Mas até que eu não preciso muito de glitch porque eu já tô lotado da grana Então é mais pra pessoa que tá precisando de grana aí no GTA E nova geração tá galera Patch 1.30 atualização Low Riders aí Que tem esses carros foda aqui Só nessa atualização aqui que vai funcionar Nas antigas não E é isso aí Ô cara o negócio é o seguinte ó Pra fazer esse glitch Você vai pegar o serviço que tá aí na descrição Que é uma corrida Essa corrida você vai precisar de ter um carro desse daqui Personalizado todo Todo foda mano Com roda Vidro fumeiro Capô ali Tudo personalizado Só que lá Lá na Los Santos Costumes Não pode ser na Banners Você pode ver aqui ó Que eu personalizei ele todo Na Los Santos Costumes Porque Eu seguro o X e olha lá Em vez da suspensão hidráulica O cara abaixa Tem que fazer isso Não pode tá dando pra levantar o carro Nem nada Tem que personalizar o carro todo na Los Santos Costumes Depois disso você salva o carro lá na garagem De boa Pode ser de qualquer cor Ah e outra coisa Só pode ser esse cara aqui Esse carro Esse cara Só pode ser esse carro aqui Que se eu não me engano Esse é o Bulcane Se eu não me engano Só esse Deixa eu ver aqui Deixa eu dar uma corrigida aqui Deixa eu ver É o Albany Bulcane Potentes Tem que ser esse carro Ou o Albany Primo Um dos dois Ou o Primo Ou o Bulcane Entendeu? Aí feito isso galera Você vai fazer o seguinte Você vai Eu vou vir aqui galera Só pra comprar umas paradinhas aqui mesmo Porque pra falar a verdade Eu já tô todo de boa aqui Eu queria comprar isso aqui Vou comprar aqui Aí Quem abriu pra mim Que é o Page Level Entendeu? E é isso aí Vambora Aí Aí vamos lá Você pode ver que eu já tô todo fodão Minha grana lá no GTA tá bem alta né Tô bem foda Você vai fazer o seguinte galera Você vai ter que ter esse carro Só esse carro aqui Todo personalizado Na Los Santos Customs Você vai fazer o seguinte Não precisa de dar rolê nele Nem nada Eu só tô fazendo isso aqui Só de Calma mesmo Você vai ir no GTA Online Serviços Jogar serviços Adicionados aos favoritos Aqui vai tá o Quer ver? Corridas Aqui Vai tá esse aqui Que é o 420 Race Ou 420 Sei lá Só que o que que acontece Pra ele tá aqui Você vai ter que Entrar aí no link Que tá na descrição Desse serviço Na Social Club Você vai entrar lá Vai colocar adicionar serviço Aí você vai adicionar Reiniciar o GTA Vai sair, entrar E vai tá aqui Nos seus serviços Adicionados aos favoritos Você vai apertar X nele Sim E aí você vai pro serviço É bem fácil Fazer esse glitch galera É bem, bem fácil Isso aqui é um pouco chato Porque você tem que esperar 40 minutos Entendeu? Ali ó Você pode perceber que o fundo O fundo lá já tá bugado Não sei se você percebeu Aqui você coloca Confirmar E jogar Sem mexer em nada Vai aparecer Preparando sessão E tal Aí ó É aqui Vai ter todos os carros Que eu tenho e tal Você vai escolher O personalizado O bucane Que você personalizou O bucane Que você personalizou Nela Ou sendo dos customs Se não O bucane É o primo Um dos dois E aí Vai demorar um pouquinho Aqui Aí Comprei esse aqui Só de gracinha também Pronto pra jogar O que que acontece Você já tá bugado Aqui já Olha aí pra você ver Que bug no GTA louco Olha aí pra você ver É isso aí Agora aqui é a parte Uma das partes principais Espero o tempo acabar E aí Aqui ó Você vai Vai nascer aqui Vou dar um spawn aqui Você vai ver Que a Banes Já tá ali A loja Banes Não sei se você tá vendo ali Você vai dar a ré Com muita calma Pra não cair do aqui Cair do limbo Aqui é mó chato Aí ó Às vezes dá uns bugs Mas não se preocupa não Oi meu Deus Fica tranquilo Que eu tô aqui Aí você vai Faz isso aqui A primeira não vai dar Vai bater E vai fazer isso aqui Segura o triângulo Triângulo pra restaurar Restaurou galera É a mesma coisa Mesmo procedimento de novo Bem fácil É a coisa mais fácil Que tem cara Vou fazer isso aqui Vai Aí Dando ré Dando ré aqui Calma 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 Aí Agora você vai pegar Um balinho bom Cara Vai Acelerando Acelerando Joga pra cima E cabum Olha aqui Que foda Cara Esse merece o seu like Olha que foda Consertar veículo X Aqui você pode Você pode estar Vendo aqui Que ele não Tá com a melhoria Olha lá De suspensão Você vai descendo Vem aqui em Vender X E tá aí galera Só que é o seguinte Ele tá valendo 88 mil Porque Ele não tá muito foda Mas quanto mais foda Você deixar Ele muito mais Vai valer E aí você vai X X E vendido Espera um pouquinho Mas você vai falar Pô cara Isso aí é só vender carro E aí não O dinheiro tá lá Na sua conta Olha ali em cima O dinheiro lá Você vai segurar O triângulo novamente E Tá aí cara Olha pra você ver Cara Você pode fazer isso Milhares e milhares De vezes Ficar milionário Cara Então Se funcionou Deixa aí nos comentários Entendeu Se não funcionou Deixa também Que aí eu vou tá Tá vendo o que pode ser feito Aí aqui no caso Pera Deixa eu pensar Cara Ah no caso Tem que cair no limbo Vamos cair aqui ó Vamos cair aqui De boa Dá aquela caída marota Aqui cara Cara Isso é muito Aí Tá aí A loja dos banner Aqui E Vamos completar a corrida Aí você vai falar Ô fabuloso Mas tipo assim cara Eu fiz isso aí Mas Isso aí cara É tipo assim Eu vendi um carro Que eu não vendi É porque tipo assim galera Você tipo Vendeu o seu carro Mas segurando o triângulo Você tem ele de volta Entendeu Mas olha lá E o dinheiro Fica na sua conta O mais louco é esse Olha lá Tô com 103 103 mil Na minha mão ali Entendeu Que foda Que é esse hacker Que é esse hacker Não é esse glitch É muito foda E aí você termina a corrida E acabou Primeiro lugar Tem que ser de só uma pessoa Tá galera Só você mesmo Ganha uns quebradinhos aí ainda E dá uma Não Padre de leva Não dá não E é isso aí cara É um Cara é muito Muito fácil Fazer isso aí mano E vamos aproveitar aí né Esse glitch aí Porque 100 mil A cada vez Vamos supor então Se toda vez que eu for entrar Pegar 100 mil cara Todo dia pegar 100 mil Só que igual eu falei galera E não funciona de uma vez Tipo Toda vez Você vai lá fazer isso Vai lá fazer isso Não funciona Porque é vender o carro Então Só tem como vender o carro Uma vez A cada 40 minutos Então você vai ter que fazer Dar uma jogadinha Depois fazer de novo Dar uma jogadinha Cara Só pensando mano Você ganhou um milhão Bem fácil Fazendo isso aí mano E as atualizações do GTA Estão vindo aí E é isso aí galera Se você precisa de grana Faz esse glitch aí Que vai dar certo É muito foda É isso aí Então Se você gostou Deixa o seu like Se não é inscrito no canal Inscreva-se Vídeos todos os dias aí galera De glitch Agora eu vou estar trazendo Um vídeo de glitch Todo dia Cada glitch novo Estou trazendo aí Um glitch por dia galera E estou trazendo também Mata-matas e tal Que eu mesmo vou criar Essas coisas Missões novas Carros novos Essas coisas Tudo No geral do GTA Cara O que eu mais vou trazer Vai ser glitch Então se você curte glitch galera Se inscreva aí no canal já Deixa aquele like pra ajudar Compartilha aí no Facebook No Whats No Insta Em tudo quanto é lugar aí cara Em tudo quanto é lugar Que você conseguir compartilhar mano Então é isso aí Olha aqui pra você ver Eu só queria Só fiquei enrolando vocês um pouco Pra vocês verem Que o carro tá aqui E A grana tá na minha mão Vocês tão vendo que foda cara É bem Mas bem fácil Ganhar esse dinheiro É um glitch bem Bem fodinho mano E aí você vem cá Vem no banco aqui Pra ninguém te roubar né Abre aspas Roubar Fecha aspas Deposita aqui Os 105 mil E tá aí cara Na sua conta 105 mil Cara É muito fácil Fazer esse glitch mano Muito Muito fácil Então eu conto com o seu like Com o seu apoio Agora Meu canal é novo Conto muito com a sua inscrição aí nele Pra tá ajudando Como eu falei Um forte abraço E Falou